Olá amigos da TV Guanaré, muito boa tarde pra você e o caro espectador tá aí na tela 17 horas e 3 minutos agora na Princesa do Sertão, como já é de costume, todos sejam bem-vindos a mais um programa Comando Popular, vamos ficar juntos aí durante uma hora e a sua participação é muito importante, portanto tá aí na tela 981 440226, galera que é rápida hein, 981 440226, ligue, participe ao vivo, fora do ar, fazendo denúncia, falando do assunto que você achar pertinente falar. Comando Popular hoje 19 de novembro de 2019, e dezenove, terça-feira, dia da bandeira. Muito bem, é muito prazer, sou Arailton Santana, também trabalha comigo aqui o Andrade Peso Pesado, assistente de palco Pitoco, na produção Daniele Damasceno, no Master Eric Romulo, na sonoplastia Jefferson Souza, imagens de Marcos Gonçalves, que não chegou ainda, chegou ou não chegou? Chegou e foi fazer matéria. E no suíter, Iberton Nairon. Vítima de disparos de arma de fogo, não resiste e morre em hospital em Caxias. Radialista é assassinado por vizinho com tiro de espingarda. Motocicleta, aliás, retificando motociclista, morre após realizar manobra irregular na BR-222. Operação Proclamação da República tem resultado gratificante para a Polícia Rodoviária Federal. Na tela a vinheta e eu volto em segundos. Resumo do dia, as principais matérias já já aqui no programa Comando Popular. Alô Andrade, peso pesado, boa tarde meu querido. Boa tarde, tudo ótimo. Hoje é dia de que? É dia da bandeira nacional. Ah, é o nosso dia, dia do homem? Acho que é nosso dia. Ninguém aplaudiu, né? O homem, tem um ditado aí popular brasileiro, por trás de uma grande mulher, existe um grande homem, é coisa assim, né? É o contrário. Eu nunca estou atrás, estou do lado. Pronto, as mulheres estão sempre na frente, né? A gente fica atrás, né Andrade? Que estranho, né? Suou meio estranho agora. E aí Janaína, tudo bem? Hoje Janaína está aqui prestigiando aqui o programa. Muito obrigado a Janaína que tem se destacado bastante, de verdade mesmo, na reportagem, né? Participa do programa todos os dias aqui, enriquecendo aqui o programa Comando Popular. Bom, hoje minha amiga Daniele e Pitoco, Andrade, toda a família aqui do sistema Guanaré, em especial ao Comando Popular, é algo simples, mas é importante a gente compartilhar. Estive hoje pela manhã no sítio do seu Gugu, né? Seu Gugu já é um ancião, uma pessoa da melhor idade e que é muito fã aqui do programa Comando Popular. E gosta, viu Andrade, dos seus comentários, ele também é homem do campo. Muito obrigado. E isso terminou atraindo aí a gente fazendo essa amizade. Há dias que ele manda mensagem no WhatsApp, eu retribuindo e hoje fui ao convite dele lá no sítio dele, que fica aqui nos Caldeirões, e eu trouxe aí umas mangas para vocês, né? Para vocês saborearem. Está ali, ó, na sacola ali fora, viu Pitoco? Aí eu fiz um pequeno vídeo lá, se minha produtora permitir, a gente coloca aí um vídeo aí de 40 segundos, mais ou menos, né? Bem interessante, né? Mas quero aqui agradecer o carinho especial de todos vocês. Eu fico aqui na frente com o Andrade e o Pitoco, mas por trás tem toda uma equipe trabalhando para... A Daniele chega bem cedo aqui, né, Dani? Já para garimpar aí as matérias, para organizar aí todo o script do programa. Embora eu e o Andrade, é danado para a gente fugir do script, ela puxa a nossa orelha. Então, você é seu Gugu. Muito obrigado pela audiência, seu Gugu. Muito fã, viu, Andrade? Ele gosta muito dos seus comentários, principalmente quando você fala aí do homem do campo e coisa e tal, porque ele se identificou, né? Muito bem. Convido ele para a rádio também. Ele já é teu ouvinte da rádio também. Muito obrigado duas vezes. O cara conhece tudo aí do nosso trabalho aqui. Olha, ponha a trilha aí, produção, por gentileza, porque a partir de agora, comando popular, programa líder de audiência nos quatro cantos da cidade. Jovem vítima de disparos de arma de fogo morre em Caxias. Na tarde da última segunda-feira, um jovem identificado como Diego Silva de Moraes, de 23 anos, não resistiu e acabou falecendo depois de um mês lutando pela vida. Segundo informações, Diego foi vítima de disparos de arma de fogo em um bar no bairro Tezo Duro, no dia 17 de outubro, por alguns elementos que ocupavam um veículo automotivo de cor preta. Relatou o assistente técnico da Secretaria de Segurança Pública, Wilson Araújo. Os assassinos ainda não foram identificados. O caso ainda está sendo investigado pela polícia. Está aí. O vídeo do rapaz de amarelo, se trata desse rapaz aqui? Olha, está aí, bem colocado aqui pela nossa produtora Daniele. Houve um vídeo, de fato, que viralizou aí. Pode deixar fechado na tela aí, tá, produção, enquanto a gente comenta. Esse rapaz aí teve um vídeo dele, a qual viralizou nas redes sociais, a qual a princípio dizia que ele havia falecido, mas de fato ele veio a falecer ontem, né? Ontem. Está aí, jovem vítima de disparos de arma de fogo morre em Caxias. Na verdade, ele morreu ontem, a polícia está trabalhando no caso para elucidar este caso e saber quais foram, quem foram os autores desse crime e quais os motivos, né? E a gente, claro, vai aguardar aí o trabalho da polícia, a qual a gente confia bastante. Falando em polícia, há uma grande probabilidade do tenente coronel Márcio Silva participar do programa amanhã, né? Já falando sobre as forças de segurança, a junção das forças de segurança pública para o Natal, exclusivamente para o Natal, tanto em Caxias como também na zona rural, né? No término aí do programa, a gente faz aí uma reafirma, né? Se de fato o tenente coronel Márcio Silva vai participar do programa amanhã. E caso ele esteja nos assistindo, ele que sempre nos está dando, sempre nos dá aí uma grande audiência, por gentileza, confirme, tá, coronel? Para que a gente possa aqui já firmar esse compromisso aqui com os nossos telespectadores. Bom, Andrade, peso pesado, por gentileza, fica à vontade. Só quero dizer que é lamentável que mais um jovem desça nas cordas aí, por motivos, às vezes, até banar, né? Como a gente já falou aqui. Então, espero que, nesse Natal, o clima é de paz, reine nos corações de todos os caxienses, de todos os turistas que por aqui visitarem, porque ninguém aguenta mais tanta violência. Radialista é assassinado por vizinho com tiro de espingarda em Codó. Presta atenção, crime motivado por ciúmes. Na madrugada da última segunda-feira, o radialista Benedito Carlos Alves Nascimento, de 41 anos, foi assassinado com um tiro de espingarda na região do Tórax. Segundo informações, o crime ocorreu no bairro Santo Antônio. A esposa da vítima relatou aos policiais que o suspeito de cometer o disparo é um vizinho, é o vizinho deles, identificado como Antônio Pereira Vaz. A arma usada no crime foi apreendida pela polícia. Ainda segundo as informações, a motivação do crime seria ciúmes. O suspeito tinha ciúmes da vizinha, que a vítima tinha outra vizinha, mas sem nenhum relacionamento, sem nenhum relacionamento amoroso. Antônio Vaz, que é usuário de drogas, olha aí, tinha interesse em namorar com a atual vizinha, mas acreditava que o relacionamento entre o radialista e ela pudesse atrapalhar. A polícia acredita que Antônio Pereira Vaz planejou o assassinato. Ele pegou uma espingarda, esperou o Benedito passar e o matou com um tiro no peito, a queima-roupa. Em seguida, ele fugiu em uma motocicleta. Benedito era paraplégico e apresentava um programa religioso, a voz da Assembleia de Deus, em uma rádio local. A polícia está investigando o caso. Olha que coisa, né? O Andrade, caro, pelo espectador, né? Ninguém está seguro nesse país, né? O cara é paraplégico e... Claro que isso não é um defeito. Eu digo porque já é uma dificuldade, né? E trabalhando, obviamente, evangélico, né? Por apresentar um programa da Assembleia de Deus, acredita, obviamente, que seja evangélico. Aí um cara, usuário de drogas... Eu estou entendendo errado, Danieli. Ele se interessou pela esposa do seu vizinho, não é isso? Aliás, pela vizinha. Ah, e achou que o radialista teria algum relacionamento com a mesma, né? Olha que coisa. E aí, de forma covarde, é claro que eu acredito que a vítima não teve nem como se defender, né? Paraplégico, né? O cara chegou, levou um tiro aí no peito, né, meu amigo? Tá aí, ó. Esse de camisa branca é que se trata do... É o Benedito, não é o radialista. Só para as pessoas em casa entenderem melhor. E esse outro aqui, metida bonitão, né? Foi quem tirou aí o usuário de drogas, que tirou a vida do Benedito. Benedito Carlos Alves Nascimento, que teve a vida ceifada por esse usuário de drogas, né? Esses caras usam tantas drogas. Eu digo que eu tive um vizinho, não vou citar nome por questões éticas, não veio um caso. E esse cara, Danieli Andrade, cara para espectador, ele usava tanta droga que esse cara passou a ter alucinações. Ele, inclusive, tirou a vida do próprio irmão, segundo ele, dizendo que o irmão havia tomado a namorada dele. Namorada a qual ele nunca teve, né? Ele veio para caramba também, mas não só por isso. Não tinha namorada nenhuma. Tudo coisa é criação da imaginação dele, né? Não sei se foi o caso desse cara aí. O certo é que foi de uma tremenda covardia. Ele tirou a vida aí do Benedito Carlos Alves Nascimento. O Andrade Pespesado, por favor. Alucinação, o nome correto dessa tragédia aí. Porque um suposto namoro, ele interessado por uma vizinha, quer dizer, já sentiu o ciúme do namorado aqui, ele não tinha. Achou que estava acontecendo um relacionamento com um radialista que também não existia. E ele já vai lá e pratica um crime, já por ciúmes, de uma namorada que ele nunca teve. É complicado. Na situação dessa, ele precisa, esse rapaz aí e outros que pensam dessa forma, precisa passar por um tratamento. E esse que já cometeu o crime, precisa também pagar pelo crime cometido. E com todo o rigor da lei, né? E se não, isso vai ficar se repetindo. Você já pensou no namoro, isso aí chama-se namoro à traição. Lá na roça, a gente chama de namoro à traição. Que a moça nem sabe que está sendo namorada. E aí ele já cria um ciúme, já gera um chifre, já mata um suposto. Que coisa, rapaz! Olha, Andrade, o que tem... Eu estava ouvindo, olhando hoje uma matéria no YouTube, de um casal, aparentemente, aos olhos dos vizinhos, Um casal perfeito, né? Um casal jovem, bonito, com dois filhos. E o marido muito possessivo, muito ciumento, segundo relatos dos próprios familiares dele. E a sua esposa foi para a faculdade e ao chegar em casa, viu, Dani? Ele pegou o celular dela enquanto ela tomava banho e lá ele viu uma mensagem que dizia apenas assim. Chegou bem em casa? Foi o suficiente para ele tirar a vida da sua companheira. E aí ele esperou a companheira dormir, né? E praticamente quase aos olhos dos dois filhos, tirou a vida da sua esposa. Com apenas essa frase, ou seja, Ou seja, as pessoas começam a agir sem pensar, sem procurar entender a situação. Não estou acoplando esses comentários especificamente a este caso aqui, porque eu acredito que aí foi uma alucinação da cabeça desse cara. Muita droga, né? Muita droga. Bom, motorista morre após realizar manobra irregular na BR-222. Na última segunda-feira, um motociclista identificado como Josiel Costa, de 59 anos, morreu após realizar manobra irregular e bater em um veículo na BR-222, no município de Santa Luzia do Tide. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motociclista tentou fazer um retorno na BR, sem antes aguardar no acostamento e foi atingido por um carro que seguia na BR com a força do impacto. Josiel Costa foi lançado a alguns metros do impacto. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu logo após o acidente. O condutor do automóvel, que não teve a sua identidade revelada, fugiu sem prestar socorro à vítima. A polícia está investigando o caso. Está aí na tela somente a imagem da moto, né? Até por questões... Não hara necessidade de trabalhar com sensacionalismo e as imagens realmente muito fortes. E aí a equipe aí preferiu nem mostrar as imagens. A questão está aí, ó. É a imprudência. Um segundo pode custar uma vida, né? É questão de segundos. Segundos. Que a gente vê, né? Pessoas andando ao celular... Viu, Andrade? Ao celular, eu sei que todo mundo quer resolver várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, eu estava vindo agora para a TV e eu estava com algo de um amigo e ele estava me ligando insistentemente, obviamente, para trazer esse material para ele. E eu preferi não atender. Eu digo, eu já estou indo para esse destino. Para quê? E olha que tem aquele Bluetooth lá para você atender no celular, viu, Marquinhos? Mas, um segundo que você vai ligar ali o Bluetooth é o suficiente para acontecer o pior. Então, temos que ter um cuidado redobrado. Você que está dirigindo aí todos os dias, independentemente que seja na BR, dentro da cidade, atenção sempre. Concorda comigo, Andrade? Não tem acesso a uma determinada... Agora, a informação. Aí não quer passar, não pode passar duas horas sem dar notícia, sem receber. E a gente conseguia conviver. Eu mesmo que fui para o garimpo, passei dois anos sem dar notícia, porque não tinha como. O telegrama que eu enviei do Iapoc para São João do Soto, quando eu cheguei, eu mesmo recebi o telegrama. Então, era. Está lá o carteiro e está lá o telegrama. Existe, eu coleciono o telegrama e o carteiro. Então, e a gente chegava, era aquela alegria toda. Agora, não tem mais graça, não tem mais nada. Você não pode passar duas horas sem comunicação, que já estão... É paciência também, as pessoas não estão preparadas para ter acesso à rede social. Não, não estavam. Porque é esse desespero todo para dar notícia. Você estava comentando no dia desse sobre viver sem... Quer ver o que é bom? Desliga essa porcaria dessa internet, que já vive desconectando a gente quando a gente mais precisa, por não ser uma coisa muito segura. Elas parece que não estavam preparadas. Independente da operadora, todas elas só mudam o nome. A gente desliga isso e vai para o sítio. Fica 24 horas lá sem essa porcaria para tu ver se não vive melhor. Andrade, eu sei que o tempo já está curto aqui, vamos já para o intervalo comercial. Mas eu concordo com você. Hoje, pela manhã, esse tempinho que eu passei lá com o seu Gugu, eu encontrei uma paz tão grande debaixo daqueles pés de manga. Eu acho que está faltando para a gente contato com a natureza, viu Marquinhos? E se desconectar mesmo, viu Andrade? A gente se conecta na internet e se desconecta da própria vida. Essa é a grande realidade. Da família, né? Olha só, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Não saia daí. 17 horas e 22 minutos na Princesa do Sertão. Volto já já. Muito bem, de volta com o seu programa Comando Popular. Só confirmando o que nós falamos aqui no preâmbulo do programa sobre a possível participação amanhã do Tenente Coronel Márcio Silva aqui no programa Comando Popular. Mas ele já está conversando aqui, viu WhatsApp, né? Que palavra bonita. Aqui com a nossa produtora Daniele, que já entrou em contato com o Coronel e ele já confirmou que amanhã vai participar do programa. Produção, por gentileza, põe na tela aí o nosso número. Esse número para você participar. Para antecipar algumas perguntas, né? Você de repente, está aí. Essa ferramenta é para isso mesmo. 981-4402-26. Esse número é do WhatsApp, né? Você pode já enviar perguntas curtas, né? De repente falar sobre um policiamento aí no seu bairro. Alguma denúncia que você queira fazer. Você, obviamente, a gente vai ler antes da entrevista, porque mediante as suas perguntas, a gente vai saber se uma coisa é certa, a sua identidade não será revelada, né? Em hipótese alguma. Então, não se preocupe. Importante é a sua participação. Após ler a sua mensagem, a gente até apaga o seu número, né? Não importa aí. Não precisa falar nome. Só faz aí a sua pergunta, tire as suas dúvidas e faça a sua denúncia. Portanto, amanhã, no programa Comando Popular, mais uma vez, teremos aqui a participação do Tenente Coronel Márcio Silva. Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Proclamação da República em Caxias. O repórter Gilson Rangel vai trazer detalhes desta matéria. Por favor, acompanhe aqui, ó, na tela do comando. Com término às zero horas de segunda-feira, a Operação Proclamação da República, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal em Caxias, alcançou um resultado positivo. Foram registrados três acidentes e nenhuma morte. Já o ano passado, ocorreram dois acidentes e uma vítima fatal. A Polícia Rodoviária Federal atribui o resultado positivo não somente às ações de fiscalização, mas como também às intervenções de forma educativa, junto aos motoristas. A zero o número de óbitos nessa operação foi uma situação muito gratificante, né? E por isso a gente comemora que os números foram melhores, né? O feriadão foi mais tranquilo do que no ano passado. Além disso, a gente pode falar que esse bom resultado, ele possivelmente também foi refletido na questão de termos dobrado a força de fiscalização, né? Nós dobramos o efetivo aí para esses quatro dias do feriadão, em relação ao efetivo ordinário que nós temos aí. Além do trabalho de conscientização para que os motoristas tivessem maior atenção, evitando grandes transtornos, a PRF não deixou de atuar no combate de ações ilícitas, onde, em uma ação rápida, conseguiu recuperar um veículo tomado de assalto na altura do povoado Buriti Corrente. Inclusive, essa questão do reforço no policiamento se demonstrou também nos resultados obtidos de fiscalização de trânsito e nas ocorrências criminais, destacando que no primeiro dia um veículo foi assaltado, foi roubado, lá no povoado Buriti Corrente, em menos de uma hora nós conseguimos fazer a recuperação desse veículo. Muito bem, brilhante o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas também parabéns aos motoristas, né? Minimizou bastante aí os índices de acidentes nesta época do ano, né? Então a gente espera que melhore cada vez mais, tendo em vista que Natal e Ano Novo tem um número, assim, considerável, né? De acidentes automobilísticos, né? São mais pessoas traficando na BR, algumas infelizmente de forma irresponsável, né? Mas esse é um resultado muito gratificante, é muito importante, né? Nos deixa muito felizes em saber que está minimizando ainda mais esses acidentes. Isso mostra que o cidadão também está tendo aí a consciência, né? E olha que imagem bonita, muito bacana essa imagem, né? Olha, a gente pensa que é em São Paulo isso aí, ó. Mas é na Princesa do Sertão. Foi você, Marquinhos? Muito legal. Olha, se tem uma... Não adianta o cara ter uma boa câmera, mas não ter, não saber, ter o feeling, né? Pegar um bom ângulo, isso tudo influencia. Eu não sou da área, né, de fazer imagens, mas eu entendo um pouco. Muito bonita a imagem, né? E olha só, que isso aí vai ficar um espetáculo aí, quando ligar todas essas lâmpadas aí, né? Deixar a cidade mesmo no clima do Natal. Amanhã a gente vai falar aqui o dia da ligação, né? Das luzes do Natal iluminado. Peguei só o gancho aí dessa reportagem, mas só para concluir, viu, Andrade Peso Pesado? Que bacana que esse índice diminuiu, né? Que coisa boa, uma coisa boa, né? Uma notícia boa e que se as pessoas colaborarem, contribuírem consigo próprio, vai diminuir muito mais. É cada um dirigir da maneira correta. Aí, dando preferência, inclusive, uma regrazinha básica. Dê preferência ao outro. Se ele estiver muito fechado, se você ver que o outro está certo ou está errado, mas está querendo preferência, dê. Ninguém vai te xingar no trânsito, nem vai bater no teu carro porque você deu preferência, não. Dei preferência. Vamos adotar o clima de paz que Caxias merece e a nossa família também, né? Muito bem, Andrade Peso Pesado. Polícia Militar prendeu suspeito de assalto em aldeias altas. O nosso repórter Roberto Maia, com imagens de Carlos Sérgio, vai trazer detalhes. Acompanhe aqui, ó, na tela do comando. Plantão movimentado da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Conversa agora com o Sargento Rodolfo, que tem mais detalhes. Sargento, essa ocorrência chega lá da cidade de aldeias altas, é isso? Justamente. O conduzido, ele efetuou o assalto à vítima e com o uso de uma arma branca, um facão. E o mesmo lesionou a vítima no braço, uma pequena lesão no braço e na cabeça e subtraiu da vítima uma quantia de 80 reais. Sargento menciona pra gente que quando vocês encontraram ele, também ele já estava com um pequeno ferimento na mão. isso procede? É, justamente. No momento que ele lesionou a vítima, ele também se machucou na mão. A gente fez o acompanhamento do conduzido, o mesmo dispessou a arma e empreendeu fuga. A guarnição conseguiu capturá-lo e nós apresentamos, nós levamos o mesmo até o hospital pra poder fazer o tratamento médico, né, pra ele poder ser medicado. e em seguida apresentá-lo aqui no primeiro DP de Caxias. O senhor parece que ele já é um usuário de droga há um tempão, né, já está há um tempo aí nesse mundo das drogas, né? Isso, não é a primeira vez em que ele se envolve em ocorrência e ele é usuário de drogas, o mesmo afirmou que o valor que ele subtraiu da vítima seria pra poder comprar pedras de craque. Só que o valor, ele conseguiu dispersar o valor, a gente fez uma revista no mesmo, lá em Aldeias Altas mesmo, na presença dos familiares da vítima, porém, nenhum valor foi encontrado com o mesmo. Nesse momento, sendo apresentado aqui na delegacia para as providências cabíveis, né? É, justamente. A gente fez a apresentação dele aqui no primeiro DP e ele já está à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais da própria Polícia Civil. Aqui, Sargento, muito obrigado pelos detalhes. Aqui, Roberto Maia com as imagens de Carlos Sérgio para a TV Guanaré. E aderiu a barba agora, né? Mas olha só, brincadeiras aí à parte. Pode colocar aí a imagem desse pilantra, né? Na tela, pode fechar ele na tela aí, ó. O que é que acontece? Nós falamos todos os dias aqui nesse programa um covarde desse aí. E se fosse um revólver, Andrade, ele também não ia se importar de apertar o gatilho. Mas se tratava de uma arma branca e aí ele atingiu aí a vítima com essa faca, podendo aí tirar a vida de uma pessoa, de um cidadão, né? Olha só. Ah, vai ser apenas lesão corporal leve e depois o cara vai para a rua, o cara vai ficar com a cicatriz lá para o resto da vida. É uma palhaçada. A droga, né? Ah, mas o ordenamento jurídico entende que esse cara aí não é um criminoso. Ele é doente. Ele precisa ir para a fazenda da esperança. Ter tratamento que nem nós temos condições de dar para os nossos filhos. Psicólogo, uma comida de qualidade com a nutricionista e tudo mais, né? É uma palhaçada isso aí, né? É uma palhaçada. A droga vem acabando aí com a vida. Hoje, praticamente quase todos os dias, a gente mostra aqui no programa muitos desses jovens perdendo a vida para a droga. Ah, mas é porque jovem são mais companhias. Mas, meu amigo, ninguém é idiota, né? Ninguém é idiota. Você está vendo direto aí na televisão, né? Ou ao lado da sua casa, do lado direito, do lado esquerdo, o que está acontecendo, né? Jovens perdendo a vida para o mundo das drogas. A gente mostrou ontem, já mostrou hoje, talvez vai mostrar amanhã. Ô, Santana, você é pessimista? Não, não é isso. É porque é isso que a gente mostra todo dia na televisão. Os caras não querem trabalhar, não quer procurar progredir. Pô, se não quer estudar, procura aprender uma profissão que também não vai ser diferente. Pode ser um mecânico, pode ser um carpinteiro, pode ser... Meu amigo, tem inúmeras profissões aí, já que você não quer estudar, não quer procurar uma forma correta de levar a sua vida. Aí esse maluco aí começa a se drogar, doido pela droga, na bichinência, vê um cidadão que está passando, muitas das vezes vindo do trabalho, já com a cabeça cheia de problemas, coisas para pagar, comida para comprar, para levar para a mesa, para a família, e é surpreendido pelo canalha, um vagabundo, usuário de drogas, que infelizmente, o ordenamento jurídico entende que se trata de um cara doente. Doente é um escambau, desculpe aí, esse termo chula, um safado desse aí, deveria morrer, né? Deveria morrer. Por quê? Um safado desse aí, chega com a faca, atinge um cidadão, né? E com certeza, se já não está solto, vai ser solto mais cedo ou mais tarde, e vai cometer, infelizmente, os mesmos crimes. Hoje ele atingiu o cidadão com o facão, mas o cidadão saiu apenas ferido, e não veio acontecer o pior. E amanhã, como é que vai ser? Andrade, peso pesado, por gentileza. Se o ordenamento jurídico entende que é lesão corporal leve, eu imagino, e o trauma, será que é leve também? Porque aí me parece que nem o tétano, que vai causar nessa pessoa, pode causar nessa pessoa, é leve. Aí não tem nada de leve, entendeu? Leve só está mesmo aí, as leis mal elaboradas, no sentido de proteger quem comete trunco. Obrigado, Andrade. Olha, a gente, quando apresenta aqui o programa, não sei se acontece com o Andrade, mas acredito que acontece com a Daniela, com o Marquinhos, é um trabalho como o outro qualquer, a única diferença é que há uma exibição da imagem, e aí você termina ficando conhecido, de uma certa forma, mas é um trabalho como o outro qualquer, mas a gente termina absorvendo determinadas coisas que a gente vê aqui na televisão, e levando para casa, porque é um absurdo isso aí. Olha, a polícia militar aprende casar o que realizava assaltos em Caxias. O repórter Roberto Maia, com imagens de Carlos Sérgio, traz detalhes desta reportagem, acompanha aqui na tela do comando. Plantão da Polícia Civil aqui em Caxias, eu começo agora com o primeiro sargento da Polícia Militar, Suede, que tem mais detalhes. Sargento, parece que segunda-feira já começou bem movimentado aí para a Polícia Militar, e uma ação rápida que a polícia conseguiu aí, exotirando de circulação aí uma dupla, né? Positivo, positivo. Fazendo rondas lá pelo bairro Eugênio Coutinho, nas proximidades ali da faculdade Facema, avistamos uma dupla suspeita, né, numa motocicleta fã preta, sem placa, e, óbvio, está a VTR, eles empreenderam fuga. Fizemos um acompanhamento tático por vários bairros, onde foi São Francisco, Bacuri, e encerrando na Avenida Santos Dumont, onde logramos êxito em que pegá-los, sendo que, na verdade, foi encontrado uma arma de fogo com seis munições intactas. Agora, essa informação que chegou até vocês foi através dos populares, não é isso? Ou não? Negativo, negativo. Nós fazemos rondas pelos bairros, né, lá pelo bairro Eugênio Coutinho. Porque hoje à tarde houve um assalto com uma dupla, um homem e uma mulher, com a senhora que ele tinha que batia com essa dupla que trouxemos agora para o DP. Já foi acionada a suposta vítima, sendo que o delegado vai conversar para fazer reconhecimento, ver se bate com a mesma que praticou o assalto hoje no centro, na tarde. Além dessa informação, para ver se ainda se bate, né, como o senhor menciona, em off, parece que provavelmente essas pessoas suspeitam de outros assaltos, né? Ou não? Positivo, positivo. Agora, com relação a uma mulher que também foi apreendida, né, esse rapaz é maior de idade, ou menor? Ele até agora não apresentou documentação. Ele se diz sem menor de idade, mas ela já é maior de idade. Hoje à tarde, no assalto que houve no centro, quem pilotava era a mulher. Já está constante, isso é uma prática de assalto, onde hoje, infelizmente, mulheres também estão participando em assalto. A FV, né, a gente percebe a fragilidade da mulher, eu acho que é um meio também para poder entrar nesse mundo do crime, né? Positivo, mas a Polícia Militar está 24 horas nas ruas e com certeza, é um mundo pequeno para eles, porque a Polícia Militar vai dar resposta imediata. Foi apreendida alguma arma, Sargento? Uma arma de fogo, calibre 32, com seis munições intactas. Então aqui, Sargento, muito obrigado pelas informações. Polícia Militar atuante nas ruas, registrando aqui o trabalho deles nesta noite. Boas imagens de Carlos Sérgio, Roberto Maia para a TV Guanaré. Obrigado. Olha, essas duas ocorrências aconteceram ontem, né? Ontem o negócio foi pesado, mas claro que a polícia está aí no encalço desses marginais. Olha só, o que que passa na cabeça, o que que passa na cabeça de uma jovem dessa aqui, né? O que passa na cabeça de uma jovem dessa? Agora, tendo aí a sua imagem sendo exposta na televisão, né? Eu acredito que nada, esse povo aí está pouco se lixando, esse povo aí está pouco se lixando se eles estão aparecendo na televisão de forma negativa ou não. O que eles querem é isso aí mesmo, aterrorizar, assaltar, matar, se for o caso. Pelo amor de Deus. Olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial 17 horas e 41 minutos, não saia daí, a gente volta já já, contamos com a sua audiência. Olá meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência, esse é o seu programa Comando Popular, 17 horas e 46 minutos, agora em Caxias do Maranhão. Bom, como eu falei no início do programa, hoje pela manhã eu fui lá no sítio, aqui nos Caldeirões do seu Gugu, né? Local muito bacana, muito pé de manga e olha que eu trouxe uma manguinha aqui para os meus colegas de trabalho. Olha só, olha, parece aquele menino traquino. Olha, para aí, deixa eu ver aqui, abre a boca. E a língua dele, a língua dele é toda cortada, tu comeu muita manga com sal, não foi? Vai, de novo, de novo, coloca a vinheta aí, vai. ai, que delícia. Olha, Pituco, eu vou usar essa outra aqui, não é nojo não, viu? É só questão de, sabe como é que é, né? Hum, 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 e aviãozinho. Hum, olha, tem, tem, eu vou ficar comendo aqui, ó, tem um vídeo aí, é pequenininho, é uns 40 segundos, produção, coloca na tela aí, tá aí não? Não saiu? Não chegou? A Dani tá com, chegou? Tá editando. Opa. Tá editando. Tá editando? Tá lá editando, calma aí. Mas vai dar certo, né? Pronto, então enquanto eles vão editando, Pitoco, olha, ei Pitoco, vem pra cá, Enquanto tu faz aí, alguma piripécia aí, olha, o touro não é comigo não, é com ele aí, ó. Eu vou comendo aqui a manga lá do seu Gugu, vai lá, vai lá Pitoco. Chama a tua imagem aí na tela. Vai lá. Meu quadro. Menino, faz nem uma mão de graça. Ué, com graça? Eu sou idiota mesmo, vai. Vai, vai, vai. O que é que você vai fazer, falar de engraçado aí? Iberto, bebê, por favor. Não, as imagens. As imagens, das palavras certas. Isso, enquanto isso eu vou comendo aqui, ó. Ó Andrade, depois você tem que trazer lá do seu sítio lá alguma coisa pra gente comer aqui, ó. Macaxeira, pronto, combinado. Volta, meu bem. Bota aí, Vitor, bota. Eu sou idiota. Vitor, tu tem o dia todo de ir pra se organizar. Pois é, vai lá. Olha, peixaria tem um peixe, né? É o óbvio, não era pra ter peixe, né? Eu peixaria, peixaria tem o que? Carne? Pois eu também, arroz, batata. Aqui é o hashtag que chama, como é que é? É, é, é só arriscado mesmo, né? Pronto. Próximo. É verdade. É verdade. Fui almoçar. O erro aí, qual o erro aí? Não, eu que te pergunto, aí é contigo, é teu quadro, eu tô fora. eu também não sei não. Sério? Vai, 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 vai. Não, o barato é mostrar a graça, mas corrigir, tem pessoal que tá assistindo. Dani, ensina o rapaz, por favor. Um certo, até aqui. Faça o favor aqui, Dani. Dani, faça o favor aqui. Um certo, tira um S, aí vai ficar. Dani, nesse quadro, você tem que participar, corrigindo. Tira o S. Se é errado, ele já tá fazendo tudo errado. Tira o S, e bota o aceto. Dani, por favor, corrija aí. Correto? Não é? Tira um S, aí bota, aí deixa o aceto aqui, ó. Ao. Mó. Tá aqui. É mesmo. Não deixou não, viu? Eu vou começar a botar as palavras certas. Eita, faça a palavra, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Próximo. Próximo. Vou começar a botar as palavras certas, meu Deus. Cuidado. Cuidado. Cuidado, vidro. O vidro. O erro, é pra não pisar no vidro. Tu fez o Enem, tu fez o Enem. Tô neném meu. Fez o neném? Cuidado. 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 Eu sei lá, tô correndo. Atende, é cobrador. Vrido. Vidro. Tá errado. O que que tá errado aí? O que tá errado aí? O errado? Olha, tu sabia que nesse nome vidro tem um defeito? Cortar, né? Ó o D aqui feito, não tá vendo o D não. Um D feito. Um D feito, tá pra pé burro mesmo. Vou pra lá também. Olha, vai pra lá, Pitoco, vai pra lá. Bom, coloca o vídeo aí, produção, por gentileza. Quanto isso eu vou comendo aqui, ó. Almoçar. 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 Tá no ponto aí o vídeo? Ai, que delícia. Hum, uma delícia mesmo. Olá, meus amigos, telespectadores do programa Comando Popular. Bom, estou aqui com o seu Gugu, uma pessoa super bacana e olha só, gente, você tem uma impressão que está no interior, mas na verdade você está aqui nos Caldeirões, muitos pés de manga, um lugar maravilhoso. Seu Gugu, que é telespectador aí do programa Comando Popular, ele me fez o convite aqui pra vir pegar umas mangas e eu vou levar essas mangas aí hoje pra Daniela, pra Daniela e levar pro Andrade peso pesado, pra essa galera aí, vamos comer manga hoje no programa. Tá bom? Olha aqui, que lugar bacana, viu gente? Que lugar legal. Olha aqui, seu Gugu já arrumou o saco aqui, olha aqui. E aí, Andrade, você que é cava da roça, viu Andrade peso pesado? Também sou da roça. Um sítio que tem mais de 30 pés de manga. Olha, um sítio com mais de 30 pés de manga, meu amigo. Olha aqui, acerola, cajá, banana, tudo, tem de tudo. Tudo, né? Seu Gugu estava me falando aqui que aqui é um, um sítio, né? É... Nossa, a margem do rio tá perto. Fica ali no, 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 nos caldeirões, né? Depois da linha do trem, né? Olha, Dani, seu Gugu disse que vai preparar uma galinha só pra dizer o dia, pra gente ir lá comer uma galinha lá. vou levar um saco, cada um leva um saco pra gente pegar quiabo, lá tem muito quiabo, né? Pegar a manga e comer uma galinha, que coisa boa. Olha, pega, Pitô, quem quiser convidar nós pra comer, pode convidar que a gente vai. É todo mundo. Muito bem, valeu produção, obrigado. Esse pessoal aqui é maravilhoso. Andrade, peso pesado, vamos falar agora aqui de um evento que já tá dando o que falar na cidade, é um tributo aí ao grande Gonzagão, né? Olha, Andrade, eu tava na Freixeira, você conhece o povoado Freixeira? Sim, onde você, só do parte de Caxias, passando só. Eu não sei se você conhece o saudoso Doquinha, que era meu tio. Sim. E eu tava passando as férias na casa do meu tio e ele ligava o rádio tipo quatro, cinco horas da manhã e aí saiu a notícia lá que o Gonzagão faleceu. E aí eu lembro que isso foi repercussão, né? No Brasil todo, já assisti o filme e que legal que você teve aí essa iniciativa, viu Andrade? De ter essa ideia e as pessoas compraram a tua ideia, né? E o evento já vai ser uma realidade e um detalhe, vai ficar no calendário cultural de Caxias. isso aí eu não tenho dúvida disso. Se Deus quiser. Eu acho que é uma justa homenagem, o dia 13 de dezembro é o dia nacional do forró, é também o dia nacional da balaiada e dali do mirante a gente enxerga a janela da casa onde o Luiz Gonzaga se hospedava aqui em Caxias, que era a casa do Alderico Silva, entendeu? e dali João do Vale e Luiz Gonzaga se hospedavam ali. A primeira música que nós tocamos no nosso programa de rádio Madrugada Nordestina inaugurando a Rádio Banaré foi a música de Teresina São Luiz inclusive de João do Vale cantada pelo Luiz Gonzaga. Então a gente acompanha a história do Luiz Gonzaga faço parte de vários grupos dos gonzagianos nós somos uma família dos gonzagianos e nesse caso eu quero até dizer e agradecer aqui que tem TV a TV a Mandacaru TV no Rio Grande do Norte a Rádio Serrinha da Prata em Pernambuco os programas a Paz no Cenário Nordestino está divulgando como se eles fossem aqui de Caxias eles abraçaram a causa entende? Eu não sabia que Mandacaru TV estava divulgando está divulgando sim Cícero de Nascimento me deu a notícia e eu estou muito contente foi uma ideia que passei no programa de rádio que a Guanaré adotou e a ideia foi minha mas o projeto é nosso vamos abraçar essa causa porque essa causa a gente vai levar divulgar Caxias para o mundo através dessa cultura forrozeira e era uma justa homenagem não era uma homenagem fabricada não as pessoas de Caxias estão adotando a ideia estão doando brinde brindes para que a gente sorteie entre os sanfoneiros uma vez que os sanfoneiros vêm gratuitamente não tem cachê vai ter aí um brinde de uma sanfona nova e um zabumba novo um triângulo novo em uma batida só e depois vários chapéus já ganhei vários chapéus inclusive eu não estou com a lista de nome dos colaboradores aqui no bolso mas na próxima manhã eu vou poder conversar com a nossa produtora se posso chamar todos aqui no rádio eu já sei que posso estou listando todos os colaboradores então já recebi chapéu tem outros procurando onde comprar recomendo ao mercado central que faça promoção porque já fizeram foi infracional o preço do chapéu chapéu Luiz Gonzaga isso é um brinde gente é uma confraternização então vamos ajudar a cultura vamos manter viva a nossa cultura e Andrade eu estou vendo aqui olha quem comprou a ideia aqui do Andrade é o deputado estadual Zé Gentil deputado das mães o prefeito Fábio Gentil o sistema do Anaré de comunicação e a prefeitura municipal de Caxias simples assim é simples assim nasceu no madrugada nordestina nada mais justo do que como é porque nasceu ali no madrugada nordestina eu acredito que até a posição colocada ali da logomarca da madrugada nordestina foi bem posicionada porque tudo nasceu ali né então agora a ideia não é minha é nossa eu achei que o evento só que ia ser divulgado para o mundo mas só o projeto já está divulgado para o mundo já está levando Caxias e olha Daniela a coincidência se ainda há tempo a coincidência porque não estava no planejamento que Caxias estava aí competindo está entre os 10 pontos turísticos mais importantes do Brasil o Mirante da Balaiada amanhã a gente vai estar gravando lá com os safoneiros a respeito do convite que legal que legal bacana cadê as palmas ali produção show de bola viu Andrade bacana mesmo parabéns agora agora pegou eu não sei quem foi que deu o chapéu mas eu quero um chapéu de presente é facinho aprenda a tocar sanfona até o dia que a gente vai anunciar sanfoneira Daniele eu não sei tocar nem violão só sei comer o Andrade é um cavaleiro mas uma coisa que eu não posso deixar de citar aqui a frase mais bonita que eu já ouvi a frase mais bonita que eu já ouvi durante esse projeto foi quando eu comentei com um sanfoneiro que ainda não conhecia o projeto aí eu falei olha então está tudo bem ou tudo ótimo vou participar só que não tem cachê ele olhou pra mim e disse com amor é melhor do que com dinheiro opa show de bola é um poeta viu opa vamos que vamos que falar aqui dos patrocinadores falar das óticas São Paulo que está com promoção novembro azul você não pode perder a oportunidade de adquirir seu óculos completo por preço inacreditável da compra de uma armação Copacabana com lentes anti-reflexo seus óculos completo fica por apenas 349 reais na compra de uma armação Copacabana com lentes progressiva transition seu óculos completo fica por apenas 550 reais na compra de uma armação Copacabana com lentes visão simples seu óculos completo fica por apenas 290 reais tudo isso e muito mais nas óticas São Paulo muito obrigado pela audiência programa comando popular vai ficando por aqui até amanhã lentes queimam na obra Bom dia, Caxias, terra morena de Gonçalves Dias Dona senhora, avisa pra saudar que eu tô muito aveixado Dessa vez não vou ficar o trem da noz Naquelas branha, soltando brasa, tomando lenha